Beleza galera? Pra quem não me conhece, meu nome é Italo, sou criador e administrador do canal Esparrados E hoje eu vim trazer novidades pra vocês Pra quem acompanha nosso canal desde o início, tá sempre vindo vídeos de matérias, reportagem, gravação direto do local do evento Isso traz mais dinamismo e informações pra vocês, pra não ficar naquela só de musiquinha e carro E agora queremos tornar esse formato de vídeo mais comum em nosso canal, pra ter esse contato direto com vocês Recebi várias mensagens do pessoal falando, Italo faz mais matéria, Italo faz reportagem, Italo faz vlog Então atendendo vocês, vamos tentar trazer mais matérias, vlogs, quadros exclusivos, como o Low Car Maníacos Mas isso eu vou explicar mais pra frente Voltando ao assunto, pra isso acontecer eu preciso da ajuda de vocês Nos envie mensagens, escreva nos comentários do vídeo, com curiosidades, dúvidas, ideias e até mesmo críticas Só assim podemos trazer o vídeo de melhor qualidade pra vocês Agora fiquem com um pequeno vídeo do Fura e Sobre Rodas, o evento que rolou lá em Abaeté E você não é inscrito? Se inscreva em nosso canal Tem vídeo novo toda semana, Esparrados, mais um canal, nosso estilo de vida E você não é inscrito? Se inscreva em nosso canal E você não é inscrito? Se inscreva em nosso canal E você não é inscrito? Se inscreva em nosso canal E você não é inscrito? Se inscreva em nosso canal